Mas sucessou! Vamos recordar! As guias do Cereça aqui na coxa cruzinha Quando eu te conheci, o amor desilutida Diz-se tudo e consegui, da vida a tua vida Tanto medo e de aventura, foi nosso amor e meu Pois medo e com ternura, desde o lado do céu Por dia eu já sabia, que perto estava o fim Pois se tu não conseguia, viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz a te ouvir, mas em nova nação Coneca comissada Na noite de sereno Teu corpo não tem dono Eu no lado este veneno Se queres querer soprar É grande o teu engano Ou eu tô olhando o petróleo E vê que não estou chorando Por dia eu já sabia, que perto estava o fim Pois se tu não conseguia, viver só para mim E eu poderei morrer, mas os meus versos não É grande o teu engano É grande o teu engano Ai, caí Pois olha no meu olho E vê que não estou chorando Se queres querer soprar É grande o teu engano Pois olha no meu olho E vê que não estou chorando E vê que não estou chorando Quais man...